Célio Machado Pereira, de 45 anos, foi morto a facadas na manhã de sexta-feira em Piedade de Caratinga. Imediatamente, a polícia militar foi acionada e compareceu ao local dos fatos. De acordo com o Tenente Anderson, o autor do crime, que foi preso, havia chamado a vítima para almoçar na residência dele. Em determinado momento, eles começaram a discutir e o homem desferiu um golpe de faca na região do peito da vítima, que foi a óbito no local. Parece que eles são amigos, eles tiveram um desentendimento há uns seis meses atrás, segundo a versão do autor. E após esse desentendimento, eles reataram essa amizade deles. Na oportunidade de hoje, ele chamou esse rapaz, disse, vamos lá para casa, vamos fazer um almoço lá, beber lá. Ele até faz, aparentemente, ele parece ingerir bebida alcoólica constantemente. Então, eles começaram a beber, em certo momento, a vítima começou a ofender ele. Começou a ofender ele diretamente, começou a ofender a mãe dele e parece que essa situação saiu do controle. O autor não se conteve. Segundo o autor, ele fala assim que a vítima veio para cima dele. Ele simplesmente se apoderou de uma faca e deu um golpe de faca na região do Tóris. Não teve nenhuma, aparentemente, luta após essa facada. Parece que a vítima realmente saiu, correndo do imóvel, até que caiu na entrada dessa residência. O autor foi preso na residência de um familiar, segundo o tenente Anderson. As pessoas viram que a casa onde aconteceu o fato era a casa do autor. Eles identificaram onde seria a casa da residência de um familiar dele, deslocaram nessa residência e encontraram com ele lá. Ele não ofereceu resistência para essa prisão, se entregou. O importante é que a resposta da polícia foi imediata. A população nos acionou, o pessoal conseguiu comparecer ao local, identificar o fato, identificar o autor, identificar onde ele estava aparentemente homiciado, fez a prisão. A perícia técnica da polícia civil compareceu ao local dos fatos realizando os trabalhos cabíveis e recolheu a faca utilizada no homicídio. Posteriormente, o corpo da vítima foi liberado ao serviço funerário e encaminhado ao IML de Caratinga.